Ó, tem gente que acha que o Vermais é um programa feminino, mas você não tem ideia da quantidade de homens que participam com a gente, quando o assunto é sexo principalmente, né? No último quadro, Saúde da Mulher, eles participaram bastante, por isso essa semana é especial sobre dúvidas masculinas. Bom, doutora Maria Inês, o Vermais sempre foi um programa democrático, mas dessa vez a gente ficou realmente impressionado com a participação dos homens. Boa tarde! Que bom, boa tarde, acho que tá na hora, né? Tá todo mundo curioso pra saber, né? Tem muitos homens, por exemplo, que pedem pra paciente, pra mulher, né, que vai ao consultório tirar algumas dúvidas também, isso acontece na prática ou não muito? Tem, às vezes eu brinco que eu sou ginecologista de vários homens. Há, viu só? Por quê? Porque muitos homens, e isso é uma coisa que a gente tem tentado trazer os companheiros, os maridos pro consultório. Por quê, Marta? Porque é uma coisa de casal, não é? A sexualidade, quando se tem um parceiro ou uma parceira, é uma coisa de um casal, então muitas vezes, assim, ficam muito impressionados, eu não sabia aquilo, porque essas coisas a gente não fala, né, Marta? É verdade. Infelizmente. Acho que agora a gente tem que aproveitar, olha a Olimpíada, que maravilha, o que a gente consegue fazer com o corpo, Marta? Que coisa mais linda. Viu só? Então, quanta coisa boa a gente pode fazer com o corpo, que a gente nem se dá conta. E que pode ser de muito prazer, né? De muito prazer, exato. Que joia. Bom, vamos começar falando, então. Algumas perguntas parecem bobas, viu, doutora, mas já indicam o quanto a gente não fala sobre isso, né? Olha, gente, acho que não existe pergunta boba. É? A minha avó dizia sempre, é melhor a gente ser burro cinco minutos que o resto da vida. Ah, muito bem. Então, acho que assim, qualquer pergunta é bem-vinda, não se acanhem de perguntar, às vezes a gente acha que é só a gente que não sabe, o meio mundo também não sabe. É verdade. Não é? Então vamos lá. Bom, a gente já separou algumas perguntas, mas você também pode participar pelo 8822 6543, é o nosso WhatsApp, tô esperando aqui a sua mensagem. Doutora, uma das primeiras perguntas que chegaram é, é possível sentir orgasmo fazendo sexo anal, a mulher no caso, né? Se tem posições melhores ou não? É possível. O corpo da gente todo é um mapa erógeno, não é erótico. Então, cada pessoa sente prazer de um jeito. Tem gente que tem prazer com sexo anal, tem gente que não gosta de sexo anal, tem gente que tem prazer com sexo oral e não tem prazer de outras maneiras. Então, gente, a gente tem que ir procurando o que é melhor e o que nos dá mais prazer. Mas é possível, sim. O Hélio Santos perguntou sobre um outro ponto do corpo feminino. É possível a mulher sentir prazer ou chegar ao orgasmo se for estimulado somente os seios da mulher? É possível. Os seios têm uma grande ligação com a parte de baixo. Então, é possível, sim. Tem muita gente que tem prazer assim. Muito bem. Tem mais perguntas por aqui. O ponto G que muitos dizem é verdade ou mito? A gente já falou sobre isso, mas acho que vale lembrar. É. Então, o ponto G seria um ponto mais ou menos uns 3 centímetros pra dentro da vagina, na parte anterior da vagina. Gente, o G é por causa do doutor Grafenberg, que botou o nome dele no ponto, né? Todos os estudos que se fizeram até agora não se achou nada. Mas eu acho que não impede de que se vá procurando. Muito bem. Doutora, tem mais perguntas por aqui. Por que o homem, quando não transa, fica com uma dor no pé do umbigo? É real isso? Não sei. É? Não sei. Nunca tinha ouvido falar disso. Não, mas eu acho que talvez tenha alguma coisa. Porque o úrico é um canalzinho que sai do umbigo até a bexiga. E não sei se isso... Mas vou me informar com o urologista e na próxima vez eu aviso. Muito bem. Gostei. Doutora, queria saber se é normal a mulher demorar pra atingir o orgasmo. Às vezes é. Às vezes a gente não demora pra dormir. Às vezes a gente não demora pra comer. Pois então, às vezes é normal também a gente demorar. Depende muito do quanto a gente tá ligada. Porque nós, mulheres, Marta, a gente tem uma coisa que é muito diferente dos homens. Homem faz sexo muitas vezes pra relaxar. Nós, as mulheres, só conseguimos fazer sexo se a gente estiver bem relaxada. Não é? Então, às vezes a gente tá tensa com outras coisas e a gente demora mais por causa disso. E aí tem que caprichar as preliminares porque é isso que faz com que a gente se excite e tenha orgasmo mais rápido ou seja mais rápido. Questão da posição sexual. Doutora, são várias, mas tem telespectador perguntando. Gostaria de saber se a mulher só chega ao orgasmo na posição papai e mamãe ou não. De certo, parceiros, a parceira só consegue chegar lá assim, né? Então, é o tal negócio, gente. Cada um escolhe muitas vezes uma posição e naquela posição é mais fácil. Pessoas que são mais obesas, às vezes pessoas que são mais magras. Cada um tem que escolher a posição que lhe dá mais prazer. Isso é o que eu acho que é o mais importante de tudo. Muito bem. Tem mais pergunta por aqui. É possível engravidar sem ejacular dentro? Olha, não é tão frequente, mas não é zero. Existem casos de mulheres, por exemplo, virgens e grávidas. Por quê? Porque se a ejaculação acontece entre a perna ali, bem pertinho da vagina, o espermatozoide ele é muito danado, sabe? Ele sabe onde é que ele tem que ir. Ele é esperto. Ele é esperto. Então, pode acontecer. Claro que não é uma coisa muito comum, mas acontece. Doutora, eu gostaria de saber se a gestante pode ter relação sexual e quais são as melhores posições. É o tal negócio, tem que procurar aquela posição que é mais cômoda. Gestante com uma gestação normal pode ter relações, sim, até o final da gravidez. Mas tem que procurar posições, evidentemente, que tem algumas que em função da barriga ficam mais difíceis, né? Ok. Doutora, tem pergunta aqui, um homem que não se identificou, diz que tem mulheres que têm vários orgasmos. Por quê? É possível, né, doutora? É possível ter vários orgasmos, sim. É possível. Se a gente está mais excitada, muitas vezes tem mais orgasmos. Não existe uma quantidade nem mínima e nem máxima de prazer. Cada um tem o seu. Ok. Bom, a mulherada também está participando, já que o assunto é homem, tem zonas erógenas no homem melhores? Tem algum local que se pode tocar que no homem sejam mais sensíveis essas áreas? Tem. Os testículos dos homens são muito sensíveis. O freiozinho aquele que tem no pênis, tem um freiozinho aqui embaixo, né? Uma pelinha que segura o prepúcio ali. Ali também é muito sensível. A cabeça do pênis, a glande, é muito sensível. Então, tem. Alguns homens têm muita sensibilidade nos mamilos. Alguns homens têm muita sensibilidade no ânus. E aí, então, às vezes, isso é muito complicado, porque tem gente que, às vezes, ah, é isso, é aquilo, é viado porque tem sensibilidade no ânus. Não. O ânus é uma região extremamente sensível, tanto em homens quanto em mulheres. A nossa sexualidade tem a ver com desejo sexual e não necessariamente com uma parte do corpo que a gente gosta de tocar ou ser tocado. Exato. Tem partes do corpo que são mais prazerosas do que outras, não é? Por quê? Porque tem uma vascularização maior, porque tem uma inervação maior. Então, mas assim, cada um tem que escolher a sua. A gente não tem receita de bolo, isso. Não é. Cada um, a gente é único. Então, é aquilo ali pra cada um e pronto. Doutora, tem mais perguntas aí sobre o universo masculino. Querem saber por que o homem, como demora a fazer sexo, faz um dia e demora pra voltar a fazer sexo, ejacula mais rápido? Eu acho que porque tá tenso, não é? E às vezes, claro que uma coisa que a gente faz diariamente, a gente tem mais tempo. Às vezes os homens estão extremamente desejosos de uma relação. Então, quando essa relação acontece, não dá tempo de esperar. Olha, olha que... Não, não pode falar. Eu achei tão interessante o depoimento de um rapaz que também não se identificou, mas ele diz o seguinte, sexo pra mim tem que ser completo. Desde que a minha parceira fique à vontade, se solte, aí eu fico satisfeito. Olha que interessante, isso tem a ver com a intimidade do casal, né? Tem a ver com a intimidade. Essa intimidade, gente, é uma coisa que a gente cria. A gente cria conversando, a gente cria confiando no outro, a gente cria se entregando, não é? Porque sexo é uma coisa de muita entrega. Eu tô entregando o meu corpo pra outra pessoa e aquela outra pessoa pra mim. Então, se a gente não tem essa compatibilidade, se a gente não tem confiança, se a gente não tem sensibilidade, muitas vezes, pra sentir, pra perceber o que o outro quer, fica difícil. Sensacional. Doutora, qual é o melhor tratamento pra ejaculação precoce? Essa é uma questão muito comum que os homens trazem, né? É uma questão muito comum. Eu acho que a ejaculação precoce em muitos homens começa, por quê? Porque quando os meninos, são meninos lá e começam a se masturbar, muitas vezes eles vão pro banheiro fazer isso, né? Vão se masturbar no banheiro. E aí, às vezes, estão com pressa, porque a mãe fica batendo na porta, vamos lá, vamos lá. E isso faz com que muitos homens aprendam a ejacular rápido. Existe um sinalzinho pros homens de quando a ejaculação vai acontecer. Então, existem exercícios, existe gente especializada em ensinar exercícios pra que ele perceba a ejaculação. Quando ele consegue perceber essa ejaculação, ele começa a aprender a controlar. Doutora Maria Inês, infelizmente, o nosso tempo acabou, sempre faz tão rápido. Mas que legal que a gente chorou a dúvida de muitos homens, hein? Gostei. Que bom. Doutora, obrigada, até a próxima. Tá bom, até a próxima. Um abraço, gente. Tchau.